Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Aventura E agora é na companhia do agente, fala aí agente! Fala galera, agente plurinária e só bora! Só bora galera, episódio anterior, a gente construiu a nossa casinha e nesse episódio, antes de mostrar a casa pra vocês Eu quero chamar o agente para pegarmos cristal, porque ele tá full assim ó, ele tem sorte Então eu vou aproveitar a companhia dele aqui, pra ele arrumar uns cristal pra mim também Aí depois eu mostro a casa pra vocês, beleza? E como eu participei do episódio dele, se você não viu, passa aqui no canal, que vai tá aqui na descrição A gente encontrou uma ravina, até marquei a ravina, porque eu acho que lá vai ter muito cristal né gente? Ah, marcou da pior maneira possível É, foi uma marcação meio... Involuntária Meu mortal Nem lembro onde é que é, mas você marcou né? Marquei, tá bem aqui ó, na frente Na verdade a gente tá pra esse lado daqui E aquele aim ali galera, é o bioma de mesa que a gente também encontrou no episódio dele né? Eu já aproveitei e marquei lá, porque a gente pode usar futuramente Não é que é uma caverna Não é que é essa caverna Tem uma ravina aqui, toma cuidado viu, essa ravina ela tá meio escondida Beleza Eu já morri no episódio do meu passado, não quero morrer de novo não É muito ruim Ele morreu também de uma forma bem... Né, né cara, né, né cara Como é que eu tenho nada a ver com isso, foi tudo involuntário Aham, né cara Não, não quebrem dados por aí Verdade, cuidado Dados são perigosos Afastem-se deles Afastem-se pra ninguém É aqui a ravina, ó É porque ela realmente tá escondida Né, what the fuck A ravina tá bem aqui, um pedaço dela E não só isso o suficiente, tem outro pedaço dela bem pra cá Que foi onde eu morri, ó E aí, você vai cair no qual deles? Você acha que qual que pode ter? Essa aqui parece que é bem pequenininha Ela começa aqui e já acaba, ó Ah, e essa aqui tá gigante? Essa aí tá melhor Essa aí tá melhorzinha mesmo Vou fazer uma coisa Posso criar uma cachoeira aqui? Pode A gente usa ela pra sair depois Ah, tem um teleporte também, né? Ah, mas é que tem uma ali, ó Tá vendo a cachoeira ali? Aham, é, eu fiz uma aqui É mais pra sair que eu tinha feito Mas eu esqueci que tem um teleporte Ah, vou cair aqui mesmo Cuidado Ah, parará Banzai Cheguei Bora Agora que é o problema Que a gente vai ter que cavar algum local Aqui, aqui é a camada Aqui é a camada 40 40 Seria bom descer mais Pois é Eu vou usar esse buraco aqui Pode jogar esses Ei, você tem carne aí? Alimento sobrando? Eu tenho 11 carnes, mas tá crua Só a gente fazer o fornalha Fornalha Tá, eu tenho carvão que é coisa Mas aqui a gente pega bastante Tô jogando uns itens aqui que eu não vou usar mais Pegando o iron aqui Beleza Só tô esvaziando aqui o meu inventário Porque eu trouxe ele muito cheio Mas tem alguns itens aqui que eu não vou usar Essa com que a gente não vou usar A gente pode cavar aqui pra baixo, né? Cadê? Esse é o jeito Eita! Achei um buraco Pronto Já era Deixa eu cair ali Cuidado Pronto O resto da ravina, ó Achei até ouro rosa aqui Uma ravina na ravina Ravina inside Ravina inside Nossa, tem uma mina aqui Tem uma mina? Cadê? Tem uma mina O pior é que eu tenho que pegar carvão Você tem tocha? Deixa eu pegar esse carvão aqui Ah, não, não tenho Pera Eu preciso Ah, eu tenho quatro Eu tenho quatro Eu tô picareta Aqui tá claro, né? Tá, deixa eu pegar aqui Esse carvão E o Batman morreu Por que o Batman morreu? Ah, morcego Ele nadou na lava Morcego Eu tô pensando no Batman mesmo Morcegueio Então tá, né? Deixa eu colocar aqui Essa tocha Que tá muito escuro Eu vou ter que pegar a iron Pra derreter também Pra ir atrás dos minérios Já tamo na camada 23, viu? Ah, tá próximo Já Onde você foi? Deixa eu ver Tem alguma coisa descendo aí Pra cá Só sobe Só sobe Pra onde que tá a mina? Ó, aqui tem um negócio descendo Mas é meio perigoso Deixa eu tampar essa lava aqui Aí, aí, aí Vou até ficar longe E o Batman... Oh Tem lá, né? Tem carvão? Tem carvão aqui Já peguei já Só tô tampando a lava mesmo Vou pegar esse ouro aqui Quebrar Eu quero iron Você tem iron aí? Tenho iron aqui Tem iron cozido já? Não É, eu vou precisar de Dois cozidos Pra quê? Ó, não vai descer mais Ah, tá, descendo Pra fazer uma picareta nova Mas não são três? É, eu tenho um aqui já Ah, tá Eu tenho um cozido Eu só tenho um Vou pegar aqui Essa craft table Ah, tem na sua frente aí, ó Ah, é o iron Não para essa lava nunca Pelo amor de Deus Pois é Tô achando que tá saindo dali também Ah, não Acabou, acabou Nossa, agora também Ficou mais risco do que tudo Aí Deixa eu pegar esse iron Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa É, então Tô querendo ir aí Pra ver se tem alguma coisa Ahn, tá Aí tem? Não Só que eu acho que tem como a gente Usar essa água aqui Na lava Então Eu quero fazer aqui uma Cornalha E já derreteu Usar eu pra fazer um balde E ao mesmo tempo Fazer a picareta Oxi Ok Tem toda uma estratégia bolada Quase que eu me mato na lava Misericórdia Ah, eu acho que não tem como eu me matar Com essa Ah, não Testa aí Testa Depois, outra hora Aqui é muito arriscado Caraca Tá, né Um Aqui tem aquelas Cornalha bolada, será? Deixa eu ver Furnace tem Furnace tem, ó Depois eu vou fazer uma das diamantes Nossa, isso adianta vidas Fazer a picareta aqui Corto pela na mente Aqui, beleza Pronto Picareta extra feita Aí, eu achei já Achou? Crystal? Aham Tô indo aí Segura Falta só mais um Ai, ai Calma, calma, calma Segura, calma Não vem, não vem Tem um bicho aqui Tem um bicho? Misericórdia Pera Aí, pronto Fazer aqui o baldezinho Eu não vem Ai, ai, ai Sai, bicho Sai, balde, balde Aí, balde feito E agora já vou aproveitar aqui Pegar esse outro iron E deixar aqui essas carnaçando por enquanto Pega essa água aqui Será que eu consigo pegar? Vê aí Essa aqui não Hum Tem que pegar aqui Águinha Estou com medo O que que tá rolando aí? Achei bastante Bastante? Eu quero água Ah, daquele jeito, né? Água, água Você tá do lado aí da água Sim, mas não tô conseguindo pegar Ih, tá pra cima, né? Aham Deixa eu iluminar aqui Que tá muito escuro Pra cá não Bem aqui, ó Catei uma água Pronto Pronto, estou com a agrinha Agora é só descer Opa Esse aqui, beleza Ah, eu tô pegando os iron aqui Você não precisa de iron não, né? Iron não O iron já Já deu, já Tô descendo aí Ok, do que Nossa, tá saindo umas fumaceras aqui Sim E fora que sobe um Umas lava também muito louca Nossa, cara Não precisa tampar não Se não vai ficar escurão O que que tá... Por que que é isso aqui? Isso aqui é concreto? É... Basalt Oxi, não conhecia Deve ser os modos de decoração, né? Sim Ai, meu primeiro crystal Tô falando, galera A gente, ele tá com uma sorte Pra encontrar esse negócio aqui Nossa, eu deveria... Né? Ter feito uma picareta bolada Você já fez aquela picareta bolada? Ainda não Nossa, vai demorar um ano Pra pegar aqui Vem, crystal Quebra, não quebra Não quebra? Vê se foi, vê se foi Foi não Não quebra mais Eu perdi um crystal Como você pegou? Não peguei Uai Eu achei no baú Essa armadura e o machado Sério? Uhum Tá de zoa Tô zoando Tá de zoa mesmo Carita de diva Lembra que eu falei Que do lado deles Na caverna que eu tinha caído Eu andei um pouco E já tinha um monte de cristal De diamante, quer dizer Nossa, desperdicei um crystal? Nada, a gente acha um monte Tem aqui, ó Nossa A gente tá na camada certa Então já bora Ah, tem um monte aqui, ó Bota o agente pra trabalhar Pronto Aí, ó Já tem o dois Me respeita Ah, dá pra fazer a picareta dela? Eu não lembro Não sei Não sei, mas acho que a picareta Nem vale a pena Vale a pena mais Fazer aquela picareta lá bolada Que é a iron, gold e diamante Ah, verdade Essa é boa, hein Aquela é boa? Isso, entra na frente mesmo Bem na hora que ia quebrar Vai lá, vai Era uma vez Aí, ó Pra pegar Um crystal no meio do nada Temos cinco já Faltou só mais Cavar aqui em volta Eu vou acabando aqui também Só mais vinte Mais vinte Eu quero a espada A espada é muito boa Eu prefiro o machado dele Sério? É Eu gosto da espada Vou jogar uma aguinha aqui, né Vai aqui Não quero acidentes por aqui, né Ai, ai Nada aqui Deixa eu quebrar essa parte Deixa eu quebrar logo essa picareta aqui Que aí já libera espaço As redstone Tá na camada onze, né Então o diamante ele Meio que é na mesma camada É É pra ele tá por aqui Tá, beleza Então Fazer mais tocha aqui Boa E vamos pegar ele Pegando o carvão aqui Enquanto isso também Que eu tô precisando de carvão Ah, se eu jogar o carvão também Vou pegar aqui Que o carvão também tá Tá escasso Isso É demais Eu tenho seis carvões só Sobe uma fumaça da lava E sobe uns jatos de lava pra cima É muito bizarro Sim, toma cuidado Ah, apesar que você tá com a armadura boa Então Essa armadura aqui Eu acho que eu não Tô mandando de fogo com ela não É Achei diamante Achou? Ah, já era Se inscreva no canal Achei um Nossa, tem lava aqui Pera aí Cuidado Eu acho que tem lava embaixo desse Dima Quebra antes Sim Tô achando também Aqui ó Não, tem não Pera aí É, esse aí tem Também já Esse aqui Não tem Uh, quanto Dima Caraca, vou até pular aqui pra roubar uns três Não Vou quebrar aqui do lado enquanto isso Não Beleza Sai que é meu Nossa, pior que é muito Dima mesmo Ó, cinco Sete Dima Ah, deu sorte Eu achei acho que três ou quatro só Nossa Então o que eu vou fazer? Eu nem vou gastar eles Eu vou esperar achar ouro pra fazer a picareta bolada Melhor Ó, já até Joguei até a conquista fora do diamante Ah, aqui ó Ah, você tá encontrando Esse que eu tinha dado sorte Tava encontrando Tô pegando aqui já Beleza, tô pegando carvão aqui Nossa Peguei cinco aqui Boa Quatro Tô com cinco Eu tô com cinco aqui também já Cinco agora Ai, caiu na lava Caiu na lava? Sério? E o legal que misturou com os meus Tá aqui ó Vou jogar pra você Beleza Deixa eu iluminar aqui Um, dois, três, quatro Ah, tem mais um ali ó Beleza Um pra cima Nove Vai cair lava aqui na cabeça Já era Acho que cai não Vai né, na dúvida Aqui ó, pega aí Valeu Nossa, já adiantou muito Deixa eu ver Não, pera aí Voltou pra mim Pega lá Uai Como que eu tenho Uu, Dima lá na frente Uu, Dima lá na frente Não, não dá pra entender Como é que eu tenho Dois baldes de água Eu vou entrar na frente Pera Aqui ó Tô pra você Por algum motivo Esse balde multiplicou Ou eu já tinha um balde Eu não sei Nossa, mano Se eu já tinha um balde Eu sou muito burra Desculpa, galera Mas se eu já não tinha um balde Meu Deus Me ajuda a entender Como que ia aparecer Outro aqui Se a K já tinha um balde Coloquem aí Hashtag K duplicadora É Tô chegando lá no diamante Eu pedi uma Que eu pego os negócios aqui Beleza Vou até iluminar aqui Quantos você precisa E quantos você já tem Já tô com Dez Tenho dez já Nossa Você precisa de vinte e seis Falta dezesseis Volta dezesseis Peraí Nossa, aqui é muito grande Pera, volta água Volta água Achou alguma coisa aqui Que eu posso ir pegando pra você? Tô olhando aqui O tamanho dessa piscina de lava Quebrar em volta aqui Tem zumbi vindo Cuidado Posso pegar pra mim Esse lápis azul ali? Pode Ai, não É uma caverna Tampa Pelo amor de Deus Pera, eu vou Tampei Nossa, mais diamante, mano Que isso, ó Ô, me dá onze aí depois Tô Claro que não Deixa eu ver Ah não, não precisa não Eu tenho, eu tenho Tô suando Agora que eu vi Eu peguei Ó, tá foi que eu tenho mais de uma Do que eu achei que tinha Caraca, você tem quantos? Eu tenho treze Tem um quatro Só de agora Ó, lá na frente tem ouro Eu vou lá pegar ele Porque aí eu já faço a picareta bolada Já libera ali Que no teto também tem um negócio Pra me pegar pra você Cadê? Aonde? Ah, aqui, ó Sua cabeça Tô vendo agora Nossa, esse aqui é muito gigante Olha isso Caraca Pegar aqui mais também Nossa, bastante ouro Só que eu acho que ele nem tá vindo pra mim Porque eu tô com o inventário cheio Aí agora Pior, concordo O meu também não Vai que Opa Aí, beleza Nossa, velho Esse aqui é muito gigante Ó, tem mais coisa pra lá Deixa eu fazer mais tocha Achar mais dima aí Achou mais dima? Não, não Vai achar mais dima aí Capaz mesmo Porque eu vou jogar fora esse basalt Que eu não sei o que que é Fazer mais tocha Caraca, tá cheio de zumbi aqui onde eu tô Ah, ele também na frente Acho que tá cheio, viu Eu só escuto e não vejo Ai Aqui Achou algum lugar aí, pedra de fogo? Tô procurando Tem mais coisa Ó, tá saindo um bolho aqui Deve ter algum peixe morrendo aqui Afogado Peixe Peixe morrendo afogado Demais Até lendo que eu disse Perguntei reparado O peixe morrendo afogado Fim dos tempos Tá certo Ó, tem mais diamante Não acredito Caraca Caraca, velho Muito gigante Muito gigante essa coisa aqui A melhor caverna de todos os tempos Que eu já encontrei no Minecraft Olha Aí sim Aí é sucesso Deixa eu ver Nossa, mais aqui na parte Ah Volta Onde você tá? Quase que caiu na lava Nenhuma ainda Tô com medo Pior Sumiu todas aqui Nossa, será que chegamos no... No local Aqui, achei um monte aqui, ó Tá, eu nem te vejo mais Tá no teto Pera aí, vou voltar Tá no teto Tem mais uma Tô te vendo Nossa, mano Encontrei aqui Ela tá rica Tô vendo Rica Vem cá Nossa, aqui tem uma piscinona de lava Ó, tá saindo fogo Ó, o tanto ali Caraca, mano Tô morrido Cadê você? Embaixo do seu já Cheguei Aonde? Atrás Ai, ai, ai Olha aqui, ó Tá vendo? Ali, ó Um monte Aqui Em cima da sua cabeça Aqui na frente Mano Ali Nossa Olha esse fogo aqui Olha aqui Cadê? Eita Nossa, morreu uma aranha Eu vi Nossa, velho Nós encontramos o melhor Joga água, joga água aqui Toma o balde aqui Ó, pra você Toma o balde Pode ficar com esse aí Pra você Ah Diamante Caraca, mano É muita coisa Ai 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 Quase que eu Não, grava o diamante Grava Nossa, mano Nossa Caraca, olha isso Nossa, o fogo Caraca Tá muito bizarro o fogo aqui Meu Deus Ó, eu vou Vou molhando pra cá Galera, acho que nós já encontramos Todos os diamantes Todos os cristais e diamantes Também que faltavam Caraca E, mano Dezoito diamante Dezoito diamantes Caraca Aceito uns três, hein Vou dividir Não, só três Tá bom Preciso dividir tudo Não, aqui ó Toma Diamantes pelo trabalho Não faço trabalho escravo Eu sempre faço Valeu Galera, mano Muito bom essa caverna A gente vai terminar De pegar os cristais aqui Hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like Se você quiser É muito importante Compartilha a série Com os amigos E o canal de todos os participantes Vão estar aqui na descrição Inclusive do agente E dá um tchau pra galera Fala galera Beijos Um abração Metralho Like Esse apoio importante Pra caramba Nós estamos juntos E foi sucesso, hein Tá aqui Já catei o último Que precisava Caraca Valeu Mesmo pela ajuda Mas é isso, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui Partiu